Música 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 No 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 Let's go! Let's go! Aqui está o calçada. Aqui está o formato. Eu queria ir no Brasil Eu queria ir embora Eu queria ir embora Eu queria ir embora Eu estou aqui na hora de gravar Para você Eu amei Você é muito Eu não posso Escalibão Escalibou Não, não é? Você pode ir embora Não se lembra? Sim, é bom! Seja bem 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 Está nao Não vai sair Se está noショップ Sejamos no shop Seja bem Há que quieto? Quem é? O que é na vida? Seja bem Ah s*** Ah s*** Tom Jones and Wonderlo Urrrr Urrrr Vamos lá! Vamos lá! Hahahaha Eu sou um pouco de novo Eu vou lá! Eu vou lá! Eu vou lá! Hustlin, hustlin Marei, aro-arro Hustlin Wife, você já está? Hustlin 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 White gang Vs. Stripe White gang é? Para? Por que vocês chamam o White gang? Por que você chamam o White gang? Por que vocês chamam o White gang? Por que você chamam o White gang? E, eu vou lá! Você pode fazer algo assim? Eu vou lá! Eu vou lá! Eu vou lá! E aí... O que é isso? Eu vou fazer isso Ah, são 100 mil e-mails Ah, é isso? É isso aí Com a tropa Com a tropa É um pouco mais Mas tudo bem Com a 1,000,000 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 Com a superú находなく Com a 1,000,000 Com a 2,000,440 Com a 2,000,000 Hahahaha Não! Não! Com todos os sa näris Amém Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.